Sistema de coleta que tem uma galera que nem sabe que existe ainda, gente. Esse sistema é o S-Monovet da Sars Tegit. O que acontece? Não é um sistema aberto ou fechado convencional. É um sistema fechado, porém, um sistema que você pode coletar de duas maneiras. Uma, a vácuo e outra, por aspiração. A diferença desse sistema, eu gosto muito, nós usamos nos nossos cursos de coleta, é um sistema muito eficiente, a qualidade da amostra é infinitamente maior do que comparado a outros sistemas, mas como que você faz? Para coletar, ao fazer a punção, com a agulha ali, fez a punção no paciente, para poder aspirar ou pegar esse sangue, coletar esse sangue pelo vácuo, você precisa acoplar o tubo, ele tem uma travinha que você precisa acoplar ele, não sei se vocês estão enxergando aqui, você acopla e trava, e aí você consegue fazer, então, a aspiração do sangue, tá? Se não for por aspiração, você pode puxar, travar o êmbolo, quebrar ele, e aí fazer essa coleta, então, a vácuo. Mesmo esquema, funcionou, coloca aqui e gira, e aí vai aspirar o sangue. Comenta aí para mim, você conhecia esse sistema, você já usou, já coletou com isso aqui, o que você achou? Curte, comente, compartilhe, mostra que você está vivo, e perdoe pelo meu janeco sujo, é porque eu gosto dele. Tchau, obrigado.